O telégrafo permitiu a comunicação a longa distância e ajudou a estruturar a empresa jornalística. Esse foi o grande barato da época, porque, enquanto no passado era tudo sem estrutura, o repórter era uma pessoa itinerante, era quase um edreiro lá do jogral. Ele vinha de vez em quando na redação, a redação não tinha muito lugar, a redação era dividida com um salão de cabeleireiro, com um café, a redação era no segundo andar de uma editora de livro. Era uma coisa assim... E era assim, a redação não existia enquanto entidade. Então, o ato de você ter um telégrafo que passa notícias regulares fez com que as redações pudessem contar com o serviço e aí prometeram o serviço para o público. E aí elas começaram a se estruturar. E aí elas começaram a se estruturar.